A internet é democrática, você faz o teu programa na tua casa, do jeito que você quer, não tem um cara te dizendo, não pode falar isso, não pode fazer isso, tem só as regras da plataforma, mas aí você segue e tal. Claro, ou às vezes um patrocinador, você não vai falar do concorrente, ou se for falar do concorrente você fala já pensando em algo que beneficiu, beleza, como porta dos fundos faz isso, com maestria.